No Brasil, mais de 20 milhões de pessoas não contam com coleta regular de lixo. É o que revela um estudo sobre descarte de resíduos sólidos, divulgados nesta terça-feira. Josiel reclama da sujeira espalhada no bairro onde vive, na periferia de Belém. É recolhido entre aspas, e a gente convive com lixo e com esgoto a céu aberto. Quase 21 milhões de brasileiros, o equivalente a 9,5% da população, não tem acesso a coleta regular de lixo. Na zona rural, o problema atinge quase 60% dos moradores. A pesquisa também avaliou a coleta seletiva de lixo, que além de ajudar o meio ambiente, gera renda. Todos os objetos desta loja são de materiais reciclados deste ecoponto. Parte do material doa para eles, tecido de guarda-chuva, vidro e etc. E a outra parte, vidro, tetapraque e algumas sucatas eletrônicas, que a gente doa para cooperativas. E o restante a gente consegue comercializar para manter os custos. Mas segundo o diagnóstico da gestão técnica dos serviços de manejo de resíduos sólidos, aqui no norte, só 12% dos municípios tem coleta seletiva. Esse serviço atende apenas 8% da população urbana da região. Índice semelhante ao do nordeste. O destaque de boas práticas é do sul, seguido por sudeste e centro-oeste. No total, são pouco mais de 66 milhões de moradores das zonas urbanas em condições de dar descarte correto ao lixo. A tarefa também do poder público. As pessoas, elas querem separar, elas querem destinar corretamente o material que elas geram em casa. Contudo, elas não têm a segurança, né? De, ah, tá, eu separo aqui em casa, coloco na porta de casa. Para onde vai? Então, muitas das vezes, isso até desmotiva a pessoa de fazer coleta seletiva em casa.